E agora se junta a nós, então, a Danúbia Braga, que vem da Central de Informações da CNN, montada especialmente para essa cobertura, trazendo novidades de agências internacionais e da CNN Internacional sobre esse conflito. Danúbia nos conta agora que Israel liberou a água para o sul de Gaza. Conta mais, Danúbia. ...internacionais e também da CNN, que o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse em entrevista à CNN, inclusive, neste domingo, que as autoridades israelenses informaram que os encanamentos de água no sul de Gaza foram religados durante uma entrevista. Então, ele disse que essas autoridades fizeram, religaram a água que está disponível, então, agora no sul de Gaza. Além disso, o ministro de Energia de Israel disse que essa decisão de abrir o fornecimento de água no sul de Gaza foi acordada entre Netanyahu e também o presidente Biden. A gente, então, tem essa informação, uma vez em que Gaza estava sem água, já estava com uma escassez de água, as autoridades palestinas estavam fazendo esse apelo para Gaza, porque o abastecimento estava muito baixo, faltando recurso, e a ONU também fazia esse pedido, afirmando que no início do conflito eram 262 mil metros cúbicos de água que estavam sendo retirados diariamente dos poços. E aí tinha passado, então, para 14 mil metros cúbicos de água por dia, por isso, uma necessidade urgente também de combustível para conseguir levar água potável para essas pessoas. Afinal, são mais de 400 mil pessoas que foram deslocadas do norte de Gaza para o sul. E por isso, com essa escassez, muita gente já estava utilizando água não potável, usando água de poço, que não tinha condições de ser usada para poder beber, preparar alimento. E com isso, uma preocupação também das autoridades em saúde em relação a novas doenças, doenças transmitidas através da água. Com isso, então, o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários tinha feito esse apelo pedindo que as pessoas retornassem a ter acesso à água. E aí a informação que vem, então, neste domingo é de que as autoridades israelenses, então, religaram a água, informaram que os encanamentos de água no sul de Gaza foram religados. E aí, então, esse acordo entre Netanyahu e o presidente Biden. Volto com você.